Olá, bom dia! Hoje é domingo 29 de agosto de 2021 e o Agrofag está chegando até a sua casa com muita informação. Bom dia, professor Celso! Bom dia, Mara, bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa edição Agrofag. No programa de hoje você vai ver imagens impressionantes de uma lavoura de milho em espigão azul pegando fogo. Uma entrevista com o pesquisador e professor Flávio Zanetti, de Curitiba, grande idealizador de enxertia em araucárias. Produtores de peixes de cascavel participam de cursos sobre produção, manejo, comercialização e qualidade da água. Tem o quadro da Fazenda Escola com a Isa. Uma tradição no campo, a família unida no agronegócio. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional promove fóruns sobre a agricultura familiar. E este é o tema da nossa entrevista em estúdio com a Leonidia Romani, presidente do Conceia. E tem ainda a edição de inverno do Show Rural Copavel. Fique com a gente, o Agrofag está só começando. Vamos começar o programa de hoje com imagens chocantes, tristes de ver até. Uma lavoura de milho em espigão azul, área rural de Cascavel, foi tomada pelo fogo. E o proprietário não pôde fazer muita coisa no momento do incêndio. Vamos entender por que isso ocorre com certa frequência nesta época do ano. Imagens impressionantes de um incêndio em uma lavoura de milho em espigão azul circularam durante a semana nas redes sociais e chamaram a atenção dos internautas. No vídeo, é possível observar as chamas de grandes proporções que tomaram conta da plantação. De acordo com informações dos familiares que presenciaram o incêndio, tudo começou no rolamento da máquina agrícola e se espalhou rapidamente pela área cultivada, causando perdas para o proprietário. Outro fator que colaborou para o fogo se alastrar foi o tempo quente e seco que está sobre a região oeste do estado. Esse tipo de sinistro não é raro acontecer. O Helmut é engenheiro agrônomo da Fazenda Escola e fala sobre esse tipo de incêndio em lavouras. Como a gente está em uma área muito próxima da cidade, tem uma circulação de pessoas, de veículos. Já aconteceu duas ou três vezes de motoqueiro passa com cigarro, joga a bituca de cigarro na palha e pega fogo. Aconteceu de pessoas virem descartar lixo e botar fogo no lixo e o fogo se alastrar na palhada. Então, o que a gente recomenda também como forma preventiva é fazer um aceiro com grade na beira da estrada. As áreas que fazem divisa com estrada, que tem trânsito de carros, de veículos, de pessoas, o aceiro previne muito isso, porque a distância da palha fica mais longe da estrada e acaba dificultando esse início de fogo. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento no número de registros de incêndios em Cascavel e região. A tenente Mariana, do Corpo de Bombeiros de Cascavel, avalia este aumento e fala como proceder nesses casos. São várias orientações que o produtor pode adequar ou como prevenção ou como método de ação depois que o incêndio já ocorreu. Os aceiros são as faixas livres de vegetação, então eles podem ser realizados com o maquinário, com a grade do arado. O ideal é que deixe essa vegetação, o solo totalmente exposto, sem vegetação, para evitar a propagação desse tipo de incêndio. Então, se iniciou um incêndio através da área que fica seccionada, esse incêndio acaba não passando. Então, ele consegue preservar uma parte da sua propriedade com a utilização do maquinário. A utilização também da parte de água, se tem um reservatório de água com o pulverizador, é bastante eficiente sim para proteger, para deixar essa vegetação úmida, para deixar esse material combustível, a vegetação, com menos chance de propagar esse tipo de incêndio. Você sabe de onde vem o pinhão, certo? Caso não saiba, nós vamos explicar como funciona o processo de enxertia em araucárias, para produzir pinhões precoces, ou seja, em menos tempo do que leva normalmente à floração. Quem vai contar como acontece essa produção é o pesquisador de Curitiba, Flávio Zanetti. Recentemente, a Fazenda Escola do Centro Fag recebeu mudas de araucária enxertadas. Para conhecer melhor essa técnica, eu vou conversar com o professor e pesquisador Flávio Zanetti, da UFR de Curitiba. Flávio, eu gostaria de saber quais são os princípios dessa técnica. A técnica da enxertia é uma técnica que o ser humano conhece há mais de 500 anos antes de Cristo. Nos jardins, nos palácios, era praticado já muito antes de Cristo. E isso é uma prática de unir duas partes de um vegetal, ou duas partes de um ser vivo, seja animal, seja vegetal, nem todas as plantas aceitam a enxertia. Mas, na fruticultura, a enxertia é algo bem conhecido, bem comum, onde uma laranjeira é enxertada, uma macieira é enxertada. Por que se enxerta uma macieira? Por que se enxerta uma planta? Por que podemos coletar uma parte de uma planta selecionada, produtiva, ou de flores coloridas, etc., e enxertar sobre uma outra planta, um outro indivíduo, da mesma espécie e, às vezes, até de outras espécies? Então, elas vão se unir e tornar um indivíduo só. Uma parte fornecerá as raízes, a outra parte fornecerá a copa e, portanto, a parte produtiva. Mas, com a araucária, por um lado, porque a araucária gustifólia, o nosso pinheiro do Paraná, até 30 anos atrás, era um indústria desconhecido biologicamente, porque ele tinha muita abundância, só souberam explorar, cortar, e nunca foi estudado biologicamente para compreendê-lo. E, por isso, nunca passou pela cabeça de ninguém, de nenhum pesquisador, que se podia fazer enxerto em araucária e transformar uma araucária em uma fruteira. Então, especificamente em araucária, o que é a enxertia? Nós estudamos, seja na UFPR, seja na Embrapa Florestal, estudamos as formas de se fazer uma enxertia em araucária. É claro que não deu certo já na primeira, até porque a araucária tem uma particularidade muito grande em relação às árvores. Então, depois de uns 10 anos buscando a melhor técnica, chegamos naquilo que publicamos em 2010, que é plantar um pinhão, deixar a muda crescer até mais ou menos 80 centímetros a um metro, e aí buscar numa planta selecionada, aí a grande vantagem da enxertia, e também porque é uma clonagem. Se eu pegar um galho de uma planta, enterrar no chão e enraizar, é uma clonagem. Se eu enxertar, também é uma clonagem. Todo ser vivo, nós, os animais, todo ser vivo, ele passa por uma fase juvenil, juvenil, sem capacidade de reprodução. Então, se eu plantar um pinhão, eu vou ter primeiros frutos, primeiro florescimento, lá pelos 15, 20 anos, certamente depois dos 10 anos. Enquanto que, se eu enxertar um pedacinho de uma planta adulta que já está produzindo, enxertar numa planta jovem de um ano e meio, e dois anos, esta copa que vai formar desta casquinha, deste propágulo que eu vou colocar no enxerto, ele já é adulto, e ele, assim que se desenvolver e formar os galhos e poder desenvolver folhas, no caso da araucária, as racícolas, já está capacitado para a reprodução. Consequentemente, por começar a produzir de maneira precoce, o que acontece? Vai ser uma planta que não vai crescer tanto, por um lado, e, por outro, se ela crescer, eu tenho no jardim aí, posso ter uma planta que me produz 30, 40 pinhas por ano, e que não tem mais que 5 metros de altura. Por isso que nós hoje falamos em pomares de araucária para a produção de pinhão. Araucária é uma espécie ameaçada de extinção, né? E essa técnica ajudaria a recuperar o ecossistema? É muito oportuna a sua pergunta. Por que araucária? Tentaram salvar araucária proibindo o seu corte. Ela passou a ser uma planta odiada pelo agricultor, porque não pode cortar. Se eu não posso cortar as que eu tenho, imagine se eu vou ter vontade de deixar crescer outras, ou eu vou plantar. De jeito nenhum. Viabilizamos técnicas altamente produtivas, altamente econômicas para o agricultor. Temos certeza, e nós percebemos cada semana, o aumento de interesse em buscar mudas de araucária. Hoje, uma muda enxertada de araucária, ela está, não é de qualquer araucária, é daquelas selecionadas, inclusive aquela de caçador. Ela, os viveiros que produzem, vende na faixa de R$ 80,00 a R$ 100,00 uma muda. Mas, repito, considerado o retorno a longo e longuíssimo prazo, é um grandíssimo investimento. Flávio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Agrofag, e estamos sempre de portas abertas para o senhor. Muito obrigado. Obrigado a vocês que divulgam a nova tecnologia, senão a população fica sempre no século passado. E eu insisto em dizer, a araucária do século passado estava em destruição. No século XXI, ela está em regeneração. Muito obrigado, Flávio, e até a próxima. Celso, Mara, é com vocês. Professor Celso, mais uma vez, então, a pesquisa e a tecnologia são fundamentais, até mesmo para termos pinhão em menos tempo? Com certeza. A pesquisa, nesse caso, ela foi uma coisa inédita. Fantástica essa reportagem. Mas eu quero esclarecer dois pontinhos aqui para vocês verem a dificuldade desse melhoramento. Nós temos as plantas que são anuais e as plantas que são perenes. Anuais são aquelas que germinam e dão semente no mesmo ano, na mesma estação. E as perenes, não. Elas ficam na terra, ficam plantadas ou permanecem no seu estado, no seu habitat natural por longo tempo. E a araucária é uma dessa. Imagina a dificuldade que esse pesquisador teve de localizar a melhor planta para fazer as enxertias. O melhoramento é fantástico, gente. O melhoramento é fantástico. A seleção foi fantástica. É um trabalho fantástico. Tem que se ter muita paixão para trabalhar com plantas perenes. Porque é difícil. O resultado é a longo prazo. E esse professor conseguiu com o seu trabalho fantástico fazer uma coisa sensacional. Uma espécie que estava em final de extinção ou começo de extinção, pode-se dizer, né? Todo mundo querendo cortar uma árvore muito cobiçada, agora pode ser plantada e ela pode dar frutos ou crescer em menos tempo. Então, parabéns à equipe que fez esse trabalho de enxertia. Sensacional. Produtores de peixes de Cascavel puderam se capacitar esta semana em um curso no Sindicato Rural sobre as tecnologias aplicadas à piscicultura. O evento foi teórico e prático e promovido em parceria pela Biolabore, junto à Itaipub Nacional e Aque Oeste, além da Secretaria de Agricultura de Cascavel, IDR Paraná e Sindicato Rural. Confiram. Psicultores da região de Cascavel participaram de um encontro entre profissionais da área para debater as demandas de produção, comercialização, manejo e qualidade da água. O evento contou com palestras e atividades práticas. O Edson foi um dos organizadores e detalhou os assuntos abordados durante a capacitação. Estamos organizando este evento aí, a Biolabore, junto à Itaipub Nacional com as demais organizações, Sindicato Rural Patronal, IDR, Secretaria de Agricultura, para retomar as capacitações dos agricultores que trabalham com piscicultura. A gente faz todo o trabalho de manejo de escavação, preparo do tratamento do tanque, orientação na alimentação do peixe, orientação no manejo do controle da qualidade da água, do nitrito, nitrato, potássio, e acompanhamento da qualidade do peixe, no momento certo, fazer a despesca. O objetivo do evento é fortalecer e incentivar a piscicultura na cidade. Valsir Zanini, presidente da AQUI Oeste, Associação dos Aquicultores do Oeste do Paraná, ressalta os benefícios da área para o produtor e os próximos desafios. O potencial de cascavel é grande, então, a partir do momento que nós atingirmos, vamos falar, 50% da capacidade produtora do município, nós teremos uma receita muito grande para o município, onde irá gerar muitos tributos para o município e vai dar para o produtor rural uma lucratividade muito grande e, em consequência disso, as famílias dos agricultores vão ser fixadas mais no campo, que é mais uma atividade lucrativa. porque hoje o peixe é uma das atividades que mais remunera por metro quadrado. Não existe nada na agricultura semelhante, nem com 50% da capacidade do peixe. O peixe, então, realmente é uma atividade muito lucrativa para o município e para o produtor. O curso foi realizado em duas etapas, onde os produtores tiveram a oportunidade de aprender na teoria e na prática. O Cleones é o proprietário do frigorífico, onde os produtores fizeram a visita técnica e nos explica sobre essa parceria. O pessoal está com esse projeto de implantação de açudes e incentivando a piscicultura na nossa região. A nossa indústria, ela vem na parte de fechar a cadeia com o abate, o processamento do pescados e a venda. Então, a gente entra na cadeia onde vai receber o pescados, processar e vender. E eles vão ficar na parte de produção no campo. A ideia foi levar mais informação para os produtores de peixes. Com a última massa de ar frio, os piscicultores tiveram grandes perdas e o curso ajudou no manejo de produção. O André é um exemplo de produtor que foi buscar a capacitação. Esse curso que nós damos hoje para os produtores rurais, para os piscicultores, a Biolabore com a Itaipu, o Sindicato Rural e nós representando o AQUIOeste, a Associação dos Aquicultores e Psicultores do Oeste do Paraná, nós damos esse curso para os produtores associados já com a AQUIOeste, capacitando eles mais, porque teve muita, muita perda, muita mortalidade por causa desse último frio que fez esse ano. Essas geadas aí, muitos produtores relataram as perdas dos peixes. Então nós fizemos esse curso junto com o pessoal da Ematero, onde eles passaram algumas técnicas de manejo dos peixes, manejo de água, controle de qualidade de água e de ração. A gente passou esse curso para os piscicultores para eles se profissionalizarem, tirarem suas dúvidas, para acabarem se aperfeiçoando mais no trabalho. Celso, importante esse tipo de capacitação aos produtores de peixe, certo? Importantíssimo, Mara. Toda vez que uma nova tecnologia vem ao mercado ou atualização dessa tecnologia, a capacitação faz com que você tenha um progresso na frente. Então, toda tecnologia, ensino, capacitação, são os alicerces para um bom sucesso. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para os próximos dias em Cascavel e região. A semana será de tempo estável na região oeste do Paraná, ou seja, dias de sol com poucas nuvens e temperaturas mais agradáveis. Não há previsão de chuva intensa. E atenção, em Cascavel, a Prefeitura Municipal decretou situação de emergência por causa da estiagem. Com o decreto, a Prefeitura deve intensificar ações para atender as pessoas afetadas pela falta d'água e buscar auxílio do governo do Estado. Este decreto é válido por 180 dias. A Sanepar reabriu o registro do Lago Municipal para complementar o volume de água ideal para o abastecimento da cidade. Em Cascavel, a semana começa ensolarada, mas podem ocorrer pancadas de chuva isoladas na quinta-feira. A mínima será de 16 e a máxima não passará dos 22 graus. Sol e temperaturas perto dos 30 graus em Guaíra nesta semana. Na quarta-feira, os termômetros vão registrar mínima de 19 e máxima de 29 graus. Não há previsão de chuva. No sudoeste do Estado, os próximos dias também serão de sol. Na quinta-feira, em Ampere, aumenta a nebulosidade e devem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas vão variar entre 16 e 20 graus na quinta-feira. Momento agromercado. Vamos ver a cotação de grãos desta semana. Em Cascavel, a soja fechou a saca em 156 reais. A saca do milho em 90 reais. Já o trigo em Cascavel fechou a semana em 95 reais a saca. E chegou aquele momento tão aguardado pelo menos por nós dois, não é, professor? Com certeza, a hora do nosso cafezinho. Que delícia! E no próximo bloco, vamos conhecer uma empresa familiar que há mais de 30 anos se dedica ao agronegócio. E ainda, agricultura familiar é tema de fórum promovido pelo Conselho de Segurança Alimentar de Cascavel. É rapidinho, já voltamos. Vivermos esperando o dia em que seremos os melhores melhores no amor, melhores na dor, melhores dentro. dias melhores pra sempre. É. Dias melhores pra sempre. Acesse o site fag.edu.br e inscreva-se. Centro Universitário Fag. Pra sempre. Dias melhores pra sempre. A família Bernardi é produtora de suínos há gerações. E desde 2009 tem a indústria de embutidos, alimentos processados com a carne suína. Conheça agora a história desta empresa familiar que fica em céu azul, cidade próxima a Cascavel. Esses porcos garantem o sustento da família Bernardi há gerações. A granja de suínos fica localizada na linha Tatujupi, interior de céu azul. São cerca de 180 matrizes, sendo que toda a criação é destinada ao processamento de produtos de carne suína, com marca própria, a FreeCell. Foi nesse restaurante à beira da BR-277, uma das rodovias mais importantes do estado, que a família iniciou a venda dos primeiros produtos. Os salames coloniais conquistaram os consumidores e garantiram a realização de um sonho. Em 2009, a família inaugurou as novas instalações da empresa e ampliou a linha de produtos, atendendo toda a região oeste do Paraná e Curitiba. São cerca de 100 suínos abatidos por semana. Para garantir a qualidade dos mais de 35 itens comercializados, até a genética do animal foi escolhida a dedo. A Daniela é formada em nutrição pelo Centro Fag. Ela atua na área desde 2008, aplicando todo o conhecimento na rotina dos colaboradores. Nós trabalhamos com uma genética especial de animais duroque, que são da genética biribas, que é uma genética dos meus tios. Meu tio tem essa empresa, produz esses animais, é uma genética própria deles. É um animal com mais marmoreio, maior qualidade de carne, uma cor mais avermelhada. Então é um produto bem diferente, realmente. Apesar do crescimento da marca, a família ainda participa ativamente da produção e está presente em todos os processos, seja auxiliando diretamente os 20 colaboradores ou na administração. A Anelita é a fundadora da Frissel. Há 30 anos, ela trabalha para garantir o futuro da empresa que viu nascer. Foi difícil, mas foi com bastante criatividade, com bastante estudo em cima de temperos, de formulação de produtos, que a gente sempre se preocupou em colocar algo diferente no mercado. Porque o mercado está cheio de produtos industriais, mas a gente sempre pensou em fazer algo diferente. E o nosso diferencial é porque é um produto mais artesanal, sem aditivos químicos fortes, sem condimentos artificiais, são temperos produzidos em nossa horta. A gente procura ter aquele tempero da vovó, realmente. Cada um de nós, da família, tem uma função específica. Meu pai, ele fica mais no setor administrativo, controlando as saídas e tudo. Meu irmão, ele trabalha com a organização da empresa, tempero dos produtos. A minha mãe, com o acompanhamento da produção e vendas. E eu fico no controle de qualidade e administrativo também. Por ser nutricionista, eu cuido dessa parte. Então, é muito bom trabalhar junto, é muito importante a família permanecer unida, estar sempre unida. Isso faz toda a diferença. Porque a gente pensa assim, que é um produto da nossa família para a família do nosso consumidor. Isso para a gente vale muito. De duas a três vezes na semana, a indústria recebe novos animais abatidos. O setor de classificação é o primeiro processo. Por aqui, os cortes são realizados todos padronizados, como esse, chamado de coroa de costela. Os produtos da Fricel possuem menor teor de sódio e aditivos químicos. Isso influencia na qualidade de vida dos consumidores, porém, reduz a vida de prateleira da mercadoria. Toda a produção fica pouco tempo na indústria. O estoque praticamente não existe. Algumas técnicas foram aperfeiçoadas, enquanto outras ainda seguem o processo artesanal do início, como acontece na linha de defumados, feita de forma natural, algo que leva em torno de seis horas. O Gilso, além de ter fundado a Fricel, se especializou na área e hoje é tecnólogo em alimentos. Ele faz questão de acompanhar tudo o que foi plantado na horta que contém todos os temperos utilizados nos produtos da marca. Nós utilizamos essa horta para complemento de alimentação, que nós temos no refeitório para os funcionários e temos todos os temperos naturais que nós usamos em nossa produção. Temos aí salvia, alecrim, osmarim, pimenta, então um mix grande de temperos que a gente usa na nossa produção, que é uma produção totalmente artesanal, então a gente usa quase todos os temperos são naturais nossos mesmo aqui. Para a redução dos custos de produção, a Fricel investiu em energia solar. As placas instaladas são capazes de atender toda a demanda de eletricidade da indústria. A sustentabilidade será o futuro da marca, mas a união da família ficará marcada para sempre na história. O segredo é bastante trabalho, honestidade, família trabalhando junto, então acho que isso é o fator principal e a gente tem que ter sempre os cuidados de manter uma qualidade, de não ser desonesto com nossos clientes, então um trabalho bem direcionado, familiar, acho que é isso aí o segredo da gente estar sobrevivendo até hoje. Professor, como é bonito ver uma família unida em prol do agronegócio, né? Muito bom, reportagem muito boa, mostrando uma família unida, liderança, e a família unida e com liderança, tendo paixão pelo negócio, tudo vai bem, sensacional essa reportagem, esse VT. E por falar em família e agronegócio, vamos acompanhar agora uma reportagem sobre a importância da agricultura familiar aos pequenos produtores. Esta semana, um fórum debateu o assunto na sede da Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, promovido pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A reportagem é do Tiago William. Incentivar o consumo de alimentos saudáveis e garantir renda ao pequeno produtor. Essa é a proposta do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos em Cascavel. Todos os alimentos são adquiridos de produtores que integram a agricultura familiar do município. São mais de 200 cadastrados no programa, que semanalmente entregam as mercadorias no centro de distribuição, que fica localizado ao lado da Secretaria Municipal de Agricultura. A Silvana é uma delas e comenta das vantagens em participar do projeto. Foi um programa que fortaleceu a produção agroecológica, a produção dos agricultores. Antes a gente tinha como certo só a comercialização de soja e milho. Então esse programa possibilitou que os camponeses tivessem diversidade na sua produção. Começaram a produzir alimentos para entregar nesses programas que antes era mais desafiador. Ou você ia para uma feira ou você vendia de porta em porta. Então esse foi mais um canal de comercialização para esses agricultores. No setor de recebimento é feita a conferência dos produtos. Tudo que chega por aqui precisa seguir o padrão de qualidade estabelecido. A engenheira agrônoma Raquel Marca é a coordenadora do programa e conta do procedimento adotado. Tudo que é recebido aqui é recebido a gente tem a mesma exigência do mercado fora daqui. Desrotulagem, rastreamento do produto, qualidade do produto. Ele chegou aqui, ele não está dentro das especificações, a gente chama o produtor, a gente devolve o produto ou ele consegue repor, mas ele sabe que ele tem que ter a qualidade. Para que se mantenha a qualidade exigida, os agricultores recebem assistência técnica. O Jefferson realiza visitas periódicas nas propriedades para solucionar os problemas no campo. Alguns produtores têm bastante dificuldade com a questão de controle de pragas e doenças. Conforme o clima, essas pragas acabam atacando mais, daí a gente faz sempre com o agricultor as caudas naturais para o controle dessas pragas e doenças. Cerca de 400 kits são montados por semana. A maioria dos produtos em estoque são perecíveis. Por isso, é preciso agilizar os trabalhos antes do prazo de validade e iniciar o mais rápido possível a distribuição dos alimentos. O programa municipal existe desde 2018 e atende principalmente famílias em situação de vulnerabilidade social, as UPAs do município, associações beneficentes e garante parte do alimento de crianças e adolescentes da Secretaria de Educação e Esportes de Cascavel. Somente na Rede Municipal de Ensino de Cascavel, mais de 80% dos produtos perecíveis da alimentação escolar são de origem da agricultura familiar. Isso garante a saúde alimentar de mais de 30 mil crianças no município. Música Com o objetivo de fortalecer ainda mais o pequeno produtor, o Conceia, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com diversas instituições, realizou o Fórum da Agricultura Familiar. O evento reuniu agricultores e agrônomos para debater a diversificação de produtos no campo e os desafios da área. Nós precisamos estar desenvolvendo mais políticas públicas, de assistência técnica, de programas de crédito incentivando investimento para que viabilize esse modelo de agricultura a dar continuidade e para que o agricultor realmente fique no campo produzindo. Isso é o que nós precisamos fazer. O Roque é um produtor rural que há mais de 20 anos acredita na agricultura familiar. Ele apostou na diversificação de culturas e hoje comercializa seus produtos na feira do pequeno produtor de Cascavel. Uma pequena propriedade você precisa ter mais alternativas para que ela seja viabilizada para que você possa pegar. Então nós entramos em um programa de edificação de cultura com plantio de frutas, construção de aviário, melhorias no gado leiteiro e daí nessa plantação de frutas nós construímos uma unidade de transformação de doces em geleias. Nós estamos na feira produtor e quadro indústria com 21 anos. Então ao longo desses anos você ouve cliente, você faz clientes assim e a gente aprendeu também a produzir dentro do que a gente comercializa. Então assim hoje tem um retorno bom pelo esforço dedicado. E para falar mais sobre este assunto nós recebemos aqui no estúdio a presidente do Conceia Leonidia Romani. Bom dia Leonidia, que bom te receber aqui. Bom dia, obrigada pelo convite. Imagina, e já vou começar perguntando o que é o Conceia? Vamos explicar para a população ali de casa. Então, o Conceia é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e ele tem muitas ações. Esse conselho ele aprova os produtos que é recebido no PA e no PA ele é distribuído os produtos que vem da Agricultura Familiar que recebe hoje temos uma lista de 205 agricultores alguns estão entregando outros não o produto devido alguns tem o produto outros não e vai intercalando durante o ano assim os projetos da entrega dos produtos no PA e também ele aprova o restaurante popular as UPA as hortas urbanas então ele é um conselho bem ativo assim muito atuante bastante atuante e Leonidia me explica uma coisa é sempre pequeno produtor que não seria um convênio mas ele está em parceria e ele que entrega o pequeno produtor esse trabalho é feito com ele? é feito com eles eles têm um cadastro então todo início de ano é feito um cadastro completo do agricultor e quem vai entregar o produto então eles têm um valor para cada um para receber para entregar esse produto e para receber é através do governo é municipal estadual e federal é um conselho que é muito importante porque está atuando ali diretamente entregando o produto lá da propriedade dele e entregando então ali para os CEMEIs para as UPAs para as escolas do município a merenda escolar a merenda escolar nesse período de pandemia inclusive continuou a entrega continuou a entrega foi feita a entrega para os alunos e aí entregava os pais iam buscar para eles não ficarem sem em casa correto? no início eles entregavam depois os pais iam buscar vamos falar um pouquinho então de um evento muito importante que aconteceu e foi somente o primeiro e eu sei que já foi sucesso né Leonidia vamos falar um pouco do Fórum da Agricultura Familiar que foi durante a semana e que foi encabeçado né isso é um evento promovido pelo Conceia e que foi na sede da Areac me conta um pouquinho de como foi esse evento então esse evento a gente nós do Conselho estávamos procurando o ano passado 2019 2020 a gente sentiu assim falta de alguns produtos e sobrando muito de outros produtos e aí a gente teve foi surgindo ideias fomos fazendo uma reunião uma reunião duas reuniões e pensamos como começar para explicar para o agricultor que nós precisaríamos de quantidade variedade e consequência de plantio nós temos hoje o suficiente a entrega de proteína por exemplo do frango do peixe da carne branca nós temos hoje em Cascavel é a gente não tem o suficiente da nossa região não teria que ter mais produtores precisa olha aí mais produtores já fica um pedido então para que os produtores precisar o frango o ovo olha que interessante a carne o suíno o suíno também o que mais tem é produto da horta hoje mais da horta e aí Leonidia me diz uma coisa em relação a segurança alimentar desses produtos todos que são entregues eles passam por uma por um processo de vistoria de higienização padronização como que tem que ser entregue esse produto tudo entregue com segurança segurança alimentar segurança tudo organizado tem a fiscalização enquanto a isso os produtos tudo limpinho já embalado que maravilha Leonidia eu fiquei sabendo de uma história de um pequeno produtor eu quero que você me conte essa história e me confirme é um pequeno produtor que tem um pequeno pequeno mesmo espaço de terra e que a partir do momento que foi produzir para entregar produtos ele simplesmente mudou a vida dele me conta um pouco dessa história então é um produtor digamos não tinha nada menos de um alqueira de terra ele começou a plantar as verduras hoje ele tem verduras participa também da feira e ele também tem morangos ele planta e foi trocando o carrinho dele então a gente vê isso assim que é uma gratificação a gente vê isso a pessoa evoluindo plantando colhendo e tem esse resultado isso é muito importante professor Celso algum questionamento aqui uma pergunta para a nossa presidente do conselho eu queria fazer uma pergunta porque ela fez um tópico aí eu fiquei curioso você disse que na pandemia vocês disponibilizaram a cesta básica da merenda para as famílias você notou se houve um aumento desse pedido porque muitas famílias ficaram sem emprego muitas famílias talvez a merenda escolar não serviu só para o estudante serviu para a família toda notou alguma coisa nesse sentido eu fico também emocionado porque a pandemia prejudicou muita gente e aí a parte social de vocês seria muito importante nesse conjunto isso a merenda como eu disse teve que ter mais valores adquirir mais porque digamos o macarrão a criança comendo na escola ela come ali e para ir para casa tinha que ir o pacote fechado então realmente acho que alimentou família toda a gente vê muitas hortas comunitárias aqui por exemplo aqui na rede elétrica aqui na avenida das torres essas uma vocês também pegam cedem alimento para o sistema de vocês vocês fiscalizam como que é é uma curiosidade sim essa horta comunitária também as hortas comunitárias elas são assim o terreno é um terreno da prefeitura que está abandonado então o prefeito adquiriu organização nessas hortas são limpas essa área tem áreas que estava só com lixo reciclável o pessoal jogava então assim foram limpas e cada família tem um pedacinho então ano passado ano retrasado 2019 2018 não lembro agora teve a inauguração de uma horta eu estive lá e me recordo assim muito bem de uma senhora que ela começou com as hortas e então é o sustento deles só ela e a neta ela estava limpando e ela falou aqui eu tenho a couve aqui eu tenho alface aqui eu tenho o temperinho eu mesma fui comprar lá algumas verduras para ajudar ela e ela falou assim para mim eu não tinha nem sabonete hoje já comprei até um fogão a gás então é o consumo deles não é que eles vão ser concorrentes de outras pessoas não é o consumo deles e sobra um pouquinho então eles vendem no próprio bairro ali na redondeza faz um extra em cima disso parabéns para vocês que lindo que belo trabalho e não deixa de cumprir também né Leonidia é a função social como nós estávamos conversando acaba cumprindo esse papel não é mesmo isso Leonidia eu quero agradecer imensamente a tua participação a tua vinda até aqui nos estúdios fica o convite para próximas nos conte sempre se fizerem os próximos eventos ou outros eventos o Agrofag está de portas abertas a equipe toda agradece e apareçam e nos deem notícias de todo esse trabalho lindo que vocês fazem quero agradecer Mara por convidar para participar do seu programa imagina que é maravilhoso obrigada e agradecer a todos agradecer a Jane que ela é a secretária do Conselh e ela é excelente sem ela eu não seria a presidente sem os conselheiros também não quero agradecer todos os conselheiros que é uma equipe que todos trabalham junto e agradecer também a participação da Marcia a palestrante que ela foi ótima ela esclareceu bastante para os agricultores e também quero agradecer os agricultores que participaram e também os agricultores que levaram os produtos que foi montada aquela mesa maravilhosa muito obrigada além dos parceiros agrônomos que também deram uma certa assistência lá né Leonidia os agrônomos nossa eles receberam um certificado assinei com o maior prazer inclusive tirei foto porque eu falei assim vamos pegar os alunos da FAG os estudantes do último ano que dá para preencher os questionários que maravilha e eles foram foi excelente muito obrigada nós que agradecemos e eu vou te cobrar eu quero essas fotos então com os nossos acadêmicos aqui do curso de agronomia e nós vamos postar nas redes sociais do Agrofag tá bom? fica esse teu compromisso me mande essas fotos mando as fotos sim muito obrigada obrigada a você hora de conferir os preços no agromercado em cascavel a rouba do boi gordo fechou a semana entre 300 e 310 reais o quilo do suíno vivo fechou em 6 reais e 80 centavos do tipo integrado e o frango em cascavel fechou em 5 reais e 1 centavo o quilo no próximo bloco tem show rural Copavel edição especial de inverno e a Isa vai te ensinar como fazer mudas de pitaia é já já todos os dias milhares de pessoas transitam entre cascavel e Toledo pela BR-467 estudantes, empresários, trabalhadores o trecho impulsiona grande parte da economia do oeste do estado pedagiar a rodovia causará grande impacto na vida de toda uma população Toledo, cascavel, marechal cantor rondom todo esse eixo de produção não poderá ser penalizada por conta dessa praça de pedágio ter mais uma praça de pedágio vai fazer com que o nosso produto perca competitividade nós não podemos aceitar isso cascavel com 330 mil habitantes Toledo a importância que tem da produção 42 quilômetros com a rodovia já duplicada aqui no Augusto os cidadãos do oeste paranaense não merecem mais custos a região merece investimentos não ao pedágio entre cascavel e Toledo Conectados ao mundo somos todos somos um só somos muito mais Global Connection descubra o novo programa de pós-graduação Centro Universitário Fag acesse o site e conheça os cursos disponíveis conexões internacionais e experiências transformadoras fag.edu.br barra pós inscrições pelo fone 4533213964 pós-graduação Centro Fag Global Connection realize Você, produtor rural tem compromisso no começo do mês de setembro? Pois então, anote aí em sua agenda pois acontece a edição especial do Show Rural Copavel A cooperativa trará novidades em tecnologia das culturas de inverno Entre os dias 1º e 3º de setembro será realizada a edição de inverno do Show Rural Copavel O agrônomo Rogério Rizardi é o coordenador geral do evento e vai nos contar como é que está a organização o que o visitante vai encontrar aqui nessa edição É importante que nesse período, nesses três dias nós estamos aqui reunindo 15 empresas que detêm tecnologia para as culturas de inverno especialmente a questão do trigo pela grande importância econômica Aí vai também as questões do titicale, da aveia Temos aqui, por exemplo, mais de 10 espécies de planta para que se faça a adubação verde que chamam que possamos ter condições de criar estrutura nesse período de apresentar e criar condições de melhorias físicas químicas e biológicas do solo com essas espécies em termos de adubação de cobertura ou de adubação verde que a gente chama Temos um trabalho muito interessante com o trigo São mais de 20 variedades novas Quatro lançamentos São variedades com potencial altíssimo de produtividade Todas elas com mais de 100 sacos por hectare Claro, desde que se observe todos os demais detalhes em termos de aplicações da tecnologia Mas com potencial bem acima de 6 mil quilos por hectare E essas variedades vêm hoje representar um novo rumo para a tritocultura no Brasil Ainda nós importamos mais de 50% da quantidade de trigo que o Brasil precisa para o consumo Nós temos a intenção só na área de ação da Copavel de dobrarmos a área de plantio Isso servirá só para abastecer a nossa própria estrutura de moagem que nós já temos dentro da Copavel Então veja a grande importância econômica que essa cultura vai representar nos próximos anos para a nossa região oeste do Paraná e para o Paraná E temos que fazer isso tudo com estrutura de viabilidade técnica buscando resultado econômico Para isso que a gente está fazendo esse evento Esperemos ter uma visitação maciça para que os produtores possam se familiarizar com essas novas tecnologias e poder aplicar, se conscientizar na necessidade de fazer a aplicação dessa tecnologia na busca desses novos resultados desses novos patamares Estamos também desenvolvendo um trabalho muito sério com fertilidade dentro desse processo tecnológico tanto na base com adubação normal com as formas normais mais os bioestimulantes como na parte foliar dentro do processo de complementação dessa adubação e dentro do processo também biológico que nós temos com esses produtos ativando a planta na busca de melhoria do seu resultado Um trabalho muito importante que temos também que a ser desenvolvido é aproveitar nesse período toda essa área de povosil que fica que no Paraná é mais de 2 milhões e meio de hectares onde nós poderíamos estar produzindo talvez aveias graníficas além do trigo com mais de 6 mil quilos por hectare também de potencial de produtividade de próprio triticalho ou outras culturas que venham criar não para substituir o milho totalmente mas que facilita a oferta de produto para gerar a relação adequada para a avicultura e para a suinocultura nesse período que é bastante crítico é simplesmente aproveitar melhor aquele potencial que o Paraná já tem em termos de área em termos de máquina e em termos de estrutura é só enxergar diferente qual que é o caminho que nós temos que seguir ao invés de deixar as áreas lá sem nada eu deixar o povosil muitas vezes criando inclusive o processo de erosão na sua própria propriedade então é um trabalho dinâmico nós esperamos receber um número significativo de produtores nesses três dias e podemos alavancar com todo esse trabalho todo esse processo de tecnologia visando um novo resultado nesse período do ano que é o período do inverno que é um período muito crítico e que nós temos que melhorar os nossos resultados nós não podemos de forma nenhuma imaginarmos que nós temos que ficar dois, três meses, um ano sem estar produzindo algo com rentabilidade imagina você uma empresa parar três meses, um ano o que aconteceria com essa empresa? O agronegócio também não pode se dar o direito de perder essa oportunidade E quem tem o interesse de estar aqui visitando toda essa estrutura da Copavel o que deve fazer? Somente vir e participar estarmos aqui recebendo todos com alegria muito grande com entusiasmo muito grande porque nos dá a oportunidade de mostrar o que essas empresas junto com a Copavel podem mostrar em termos de tecnologia para aprimorar cada vez a busca de melhor resultado então todos os produtores estão convidados todos os nossos associados todos os produtores da região que quiserem vir participar os grupos serão tudo com tempo limitado tudo organizado um grupo vem de manhã meio dia a moça vai embora entra um outro grupo à tarde e assim será pelos três dias então quem tiver condições de disponibilizar pelo menos meio dia de um desses três dias tenho certeza que vai ganhar muito com sua participação muito obrigado Rogério eu agradeço Celso, Mara, é com vocês Obrigada Tiago professor, anotou certinho aí na agenda um compromisso imperdível correto, imperdível o show rural Copavel é sensacional, é fantástico agora com essa nova modalidade que já vem há alguns anos show rural Copavel culturas de inverno melhor ainda porque veja bem hoje nós temos o trigo aí que está precisando de um apoio precisando de um arranque para você ter uma produtividade maior as empresas que trabalham com melhoramento tem essa oportunidade para mostrar aos agricultores aqui da região oeste todo o seu portfólio e como isso funciona é importantíssimo por outro lado os outros segmentos pertencentes à cultura vamos dizer assim aos maquinários etc também estarão presentes então é uma ótima oportunidade para o agricultor ter o conhecimento do que vem vindo para as indústrias também ter o conhecimento do que está acontecendo e para traduzir isso em produtividade futura e o show rural Copavel ele não é só importante para a agricultura se nós vermos bem a Copavel está de parabéns porque Dilvio e Rogério cada vez se superam mais o show rural Copavel ele traz benefícios tanto para a agricultura como para a região para a nossa cidade veja a quantidade de pessoas que vem para poder fazer esse processo é um movimento grande então traduzindo show rural Copavel é sucesso é tradição você gosta de comer pitaia? calma agora não é época dessa fruta mas a engenheira agrônoma e supervisora de estágios da fazenda escola a Isabelle vai nos ensinar a fazer a muda desta fruta tão saborosa é contigo Isa bom dia bom dia Mara bom dia Prof. Celso essa semana eu e o meu estagiário Felipe Simeonato mostramos como fazer mudas de pitaia é uma técnica muito simples e você pode fazer na sua casa veja só hoje a gente vai aprender como fazer uma muda de pitaia estou aqui com o Felipe o meu estagiário olá pessoal tudo bom? e ele vai me auxiliar então vamos lá? bom a gente está aqui no pomar de pitaia da fazenda escola a gente tem as pitaias já estabelecidas e os novos plantios as pitaias elas são cactáceas e para reprodução de muda a gente utiliza os cladódios que são essas partes aqui verdes parecida com o cacto mesmo então o primeiro passo é a retirada dos cladódios sempre é retirado o ramo lateral do broto principal seria como uma poda depois de cortado a gente coloca em um vaso com solo o nosso está com substrato porque choveu hoje então aqui está muita lama mas você pode fazer com solo normal qualquer terra que você tiver e é só colocar assim independente do tamanho e no vaso ele vai ficar por aproximadamente dois a três meses até começar a emitir raiz esse aqui é um que a gente já tem tem uns três meses que a gente produziu essa muda e aí vamos transplantar aqui para vocês verem geralmente a gente coloca mais de uma muda a gente colocou duas aqui caso a gente perder alguma tem a outra né depois que a gente transplanta ele a gente faz o tutoramento a gente amarra ele nessa madeira que é espaldeira para auxiliar e depois disso é só esperar ele desenvolver e ir conduzindo bom gente como eu falei é muito simples a reprodução da pitaia qualquer um pode fazer encontrou uma mudinha super tranquilo depois de dois três meses no vaso é só transplantar se vocês tiverem alguma dúvida pode mandar aqui para nós e caso você não tenha um local para transplante você pode sim produzir a pitaia em um vaso na sua casa lembrando que a irrigação é entre 7 e 10 dias e que o período para a produção após transplante é de 1 a 2 anos e essa semana os nossos seguidores conheceram uma nova produção aqui da Fazenda Escola o brócolis romanesco que você conhece agora tanto que eu estou aqui na horta eu vou mostrar para vocês uma coisa diferente que a gente tem e eu nunca tinha visto que é o brócolis romanesca então gente esse é o famoso brócolis romanesco essa é a parte comestível geralmente a gente come ele cozido porque ele é muito duro e ele tem esse formato diferente em espiral e ele tem essa forma é realmente uma forma geométrica que vai saindo flores das flores então tudo que vocês estão vendo aí cada pontinho são flores parecidas flores iguais que vai saindo por cima de outras flores ó eu vou mostrar esse aqui que é um menorzinho tá vindo agora e ele é todo com esse formato de florzinhas eu achei muito incrível essa diferença dele eu ainda não provei essa novidade mas confesso que estou muito ansiosa já que quem provou diz que o gosto não é nem um pouco parecido com o do brócolis e sim que lembra nozes e pra você ficar por dentro de novidades como essa aqui da Fazenda Escola nos siga no Instagram arroba Agrofag eu te vejo lá até mais obrigada Isa agora é hora de ver o que foi destaque nas redes sociais do Agrofag aqui em mãos já estou com o celular vamos acompanhar então o vídeo que mandaram deixa eu ver quem mandou pra nós o vídeo foi Enio Ortês Correia Júnior é uma tinha uma plantação de milho eles estão colhendo e é lá de Rio Brilhante Mato Grosso do Sul muito obrigada Enio pelo seu vídeo pela sua participação temos agora uma foto do nosso arroba Agrofag está lá a postagem está no feed temos aí uma flor que flor é essa professor Celso uma curcubitácea ai falou difícil agora uma abóbora uma abóbora isso aí vamos lá quero ver essa abóbora é uma mini abóbora também ornamental que nós temos outros tipos temos a próxima foto que é lá na cervejaria Reden que nós produzimos essa matéria está aí a equipe eu e os repórteres cinematográficos Luiz Marcondes Alexandre Valisque e um abraço para o proprietário da cervejaria que nos recebeu também seu Celeste muito obrigado aquele abraço e nós gostamos muito do chope e da cerveja um abraço para o senhor temos então a próxima foto que é também da horta da Fazenda Escola professor também chamamos de abóbora essa é uma moranga pelo jeito uma moranga popularmente conhecida por moranga aqui a gente deu até um pouco de zoom ali na foto mas ela é uma mini moranga que muitos restaurantes gostam de fazer aqueles pratos gourmets bem bonitos porque é uma mini moranga ornamental a próxima foto nós temos ali na estufa também da Fazenda Escola olha só professor porque nós temos aqui um pinhão nós temos aí um pinhão e a germinação da araucária do pinhão semente da araucária coisa linda lindo semente da araucária germinando e não se esqueçam nós contamos com a participação de vocês aqui no Agrofag anotem aí nossos contatos nas redes sociais no Instagram nos sigam no arroba Agrofag no Facebook curta a nossa página é o Agrofag tudo junto no Youtube se inscreva no canal Fag e ative o sininho para assistir o programa na íntegra e também para ter acesso aos vídeos de cada edição do Agrofag temos também o WhatsApp anote o número 453-321-3970 nos mande sua mensagem áudio fotos ou vídeos participe seu contato conosco é muito importante para nós bem o nosso Agrofag deste domingo está chegando ao fim eu me despeço aqui do meu parceiro de bancada de estúdio professor Celso um bom restante de domingo para o senhor e não se esqueça até domingo que vem até o próximo domingo bom domingo a todos um abraço a todos não se esqueçam do nosso encontro às 8 da manhã aqui na KTV um domingo abençoado para todos vocês um beijo e até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto